A lei foi sancionada ontem, quinta-feira. É a chamada taxa de financiamento do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. O preço para registros de contratos em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor vai passar dos atuais R$ 350 para R$ 173,37. Passa a valer em 2021. Conhecida também por taxa de gravame, o registro funciona como um cadastro de automóveis financiados dentro do DETRAN. Ou seja, se um veículo foi adquirido por meio de qualquer modalidade de financiamento, principal modelo de aquisição de automóveis no país é necessário pagar o encargo. No novo sistema, segundo a lei, a diminuição no valor é porque o DETRAN Paraná passará a concentrar a execução do serviço, processo que neste momento é feito por empresas terceirizadas. Para que isso acontecesse, um novo sistema operacional desenvolvido pela CELEPAR vai garantir o armazenamento e transferência das informações. Haverá ainda alteração na destinação do dinheiro arrecadado, sob a responsabilidade do DETRAN. O Estado ficará com 100% da arrecadação, descontando apenas os custos operacionais. No modelo atual, o serviço é realizado por 14 empresas credenciadas, que repassam apenas 25% para a administração pública. Ou seja, R$ 87,50 dos R$ 350. Para se chegar ao valor de R$ 173,37, foi encomendado um estudo técnico de taxas que justifica a cobrança deste encargo. O serviço de registro eletrônico de contratos de financiamento realizado atualmente por empresas privadas repassa cerca de 50%. A partir desta lei, descontados os custos operacionais, toda arrecadação será destinada à administração pública, principalmente ao Departamento de Estradas de Rodagem. Os contratos de credenciamento com as empresas que atualmente prestam os serviços vencem em fevereiro de 2021. a partir desta lei, descontados os serviços de registro de investidores